A Polícia Civil prendeu o suspeito de atirar contra um rapaz de 21 anos na madrugada do último sábado na Zona Sul de Londrina. Para o delegado responsável pelo caso, o alvo, na verdade, seria a ex-esposa do acusado. A prisão feita pela Delegacia de Homicídios aconteceu entre os Jardins Franciscato e Perobal, na Zona Sul. Além de ser o suspeito de atirar contra Daniel Barbosa da Silva, de 21 anos, na madrugada do último sábado, no Jardim São Marcos, pesava contra o homem dois mandados de prisão pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o delegado João Reis, o suspeito teria uma rixa com a vítima. No entanto, tinha a intenção mesmo de matar a ex-companheira, que não estava na casa. Tem um indivíduo que era fragil do Creslão, estava com dois mandados de prisão e aberto por roubo e por porte de arma de fogo. Ele foi até a residência, que fica na residência, é tipo um sobrado. Ele foi atrás da ex-esposa dele, há informações que ele queria matá-la. E ela estava desconfiada da atitude dele, não pousou na residência, já estava com medo de ser morta. Fugiu para a casa de conhecidos. E aí ele entrou na residência, arrombou a porta, chutou a porta, arrombou a porta, só estava a filha dela. E aí ele pegou, aproveitando que ela não estava lá, subiu na parte superior, onde já estava o Daniel. O Daniel, um tempo atrás, havia comprado uma blusa, uma blusa branca, desse indivíduo que é o suspeito de ser o atirador. Ele pegou essa blusa, o Daniel comprou e ele usou o dinheiro para comprar drogas. Depois, um tempo depois, ele foi lá e falou que o Daniel tinha furtado. O Daniel, para evitar confusão com ele, devolveu a blusa. Ou seja, pagou a blusa, mas mesmo assim devolveu para não ficar com confusão. Achou que tinha morrido o problema, essa desavença entre eles. Mas naquela noite que esse indivíduo estava totalmente alterado, querendo matar a ex-esposa, e aí, talvez, sob o efeito de drogas ou alguma coisa, foi lá e invadiu a residência. Depois, subiu na parte superior e atirou contra o Daniel, que por sorte sobreviveu. No momento da prisão, o suspeito teria tentado fugir. Quando chegamos no local, ele perguntando para os familiares se ele estava na residência. Os familiares falaram que ele não estava, só que nós percebemos que ele tentou fugir pelo fundo. Mas nós já tínhamos cercado a residência, então já tinham policiais no fundo da residência. Quando ele tentou fugir, os policiais que estavam no fundo, eu estava na frente com outro policial, e tinha havido dois policiais pelo fundo. Ele foi justamente de encontro aos dois policiais que estavam no fundo da residência para efetuar a prisão dele e o pessoal segurou ele. Mesmo alvejado com diversos disparos, Daniel não morreu. Por exemplo, que a arma utilizada tinha que ser alguma calibre 12 ou 38, né? Mas prova que seja um calibre 12. E talvez a qualidade da pobre não estivesse muito boa. Foi por isso que a vítima sobreviveu. Foi um milagre, na verdade, sobreviveu daquele espalho lá, porque ele ficou marcado em braços, peito, mãos. Ele também pôs a mão para a proteção dele, então ficou feio na parte de braço e mão. Com a prisão dos suspeitos, os trabalhos da Polícia Civil se concentram agora em localizar a arma utilizada no crime. Quanto a esse fato dele descomprimir o deputivo e tentar matar a esposa, já comuniquei a delegada Carla, a delegacia da mulher, para que ela tenha ciência dos fatos e também tem alguma providência lá. Por aqui, eu pretendo, o mais rápido possível, representar pela prisão dele em razão dessa tentativa de homicídio.